Acabar! Boa! Acorda em meio-dia, tão louco Deu pra te encontrar Lembra o seu rosto, o seu corpo Ouça o seu olhar Percebe ele mesmo, entendeu? Descaradamente Chega o bate lá pra cima Valendo, pode ir? É, vamos botar a música pra ajudar Beleza, beleza, beleza Virei reparado no tempo, me esperando passar Com a minha fé, eu venho só com você Pra te encontrar Vem pra mim! Aqui eu vou fazer um plano. Clássico, o que eu vou fazer, Danilo? Eu vou fazer o quadramento do tripé ali, aberto. Você vai passar, descansando aqui. Você tem esse portão? Não? Bora! Vamos fazer a mesma coisa agora com... Vamos pegar a luz? Vamos fazer a mesma coisa com... Boa! Bom dó! Bravo! Eu sigo lutando com o vento, te esperando passar. Eu sigo lutando com o vento, te esperando passar. Eu quero dançar com você Até te beijar Vai, Marcos! Vai, vai! Ninguém te reconhece, você nem quer falar de coisa Ah, eu ouvi o Danilo fazer assim Eu quero dançar com você